Falando agora sobre cultura, de 3 a 6 de novembro, Teresina vai receber o Encontro Nacional Confluências do Teatro Brasileiro. Mais informações ao vivo, voltamos novamente a falar com Raimundo Lima. Oi Raimundo, primeiro encontro presencial do nosso teatro, não é? Pois é, assim como outras atividades, o teatro está de volta. Boa tarde, Livio, boa tarde a todos que nos assistem. Com fluências do teatro brasileiro, é o Festival Nacional de Teatro que acontece aqui em Teresina e que também celebra os 10 anos do coletivo Piauí Estúdio das Artes. Há uma vasta programação de 3 a 6 de novembro, aqui no Teatro 4 de Setembro, aqui na Escola de Dança e também no espaço aqui Osório Júnior. Detalhes sobre esse evento a gente tem com o Júnior Marques, que é o produtor executivo do projeto. Produções, palestras, que temas vão ser discutidos, qual é a programação desses dias da confluência? Boa tarde, Raimundo, boa tarde, Livio. Primeiro, agradecer o espaço, é extremamente importante para nós fazermos cultura, termos um espaço na televisão como esse. E o Encontro Nacional Confluência do Teatro Brasileiro traz uma vasta programação, espetáculos, mesas redondas, oficinas, festival de performance, show de encerramento e o que é melhor é que essa programação é toda gratuita, gente. Agora a gente precisa ter um pouco de atenção. Os espaços estão sendo abertos, mas eles ainda limitam a quantidade de pessoas, então para isso também a gente limitou a quantidade de ingressos, de acesso aos espetáculos. O festival, o Encontro Nacional, ele começa amanhã a partir das duas da tarde com a oficina O Estado de Ser do Ator com o Carlos Simeone. O Carlos Simeone que é um grande nome do teatro brasileiro, responsável pelo Lume lá em São Paulo e o Hip Hop como linguagem cênica com a Lívia Moura, que é uma bailarina, uma atriz e bailarina aqui do Piauí. Para essas oficinas, as inscrições já foram encerradas, foram abertas anteriormente, já foram preenchidas e estão encerradas. À noite, a gente conta com a estreia do Abismos Entre Quatro Paredes, que é o espetáculo do coletivo Piauí Estúdio das Artes, realizador do evento, que vai comemorar os 10 anos da companhia. Para esse espetáculo, caso você queira assistir, ele será na Escola de Dança Leninha Argento, ali dentro do Centro de Artesanato, logo ali. E os ingressos também são limitados, 80 ingressos para essa apresentação. É necessário que você chegue com uma hora de antecedência para a retirada desse ingresso e que apresente a caderneta de vacinação em todas as programações. No dia seguinte, no dia 4, também na Escola de Dança Leninha Argento, continuamos a oficina, mas teremos à noite o espetáculo Joana Imaginária, com a Wanda Mota, responsável pelo Silo Cultural em Paraty, no Rio de Janeiro, e dirigida pelo Carlos Simeone. Curiosamente, a Wanda é uma piauiense e traz esse espetáculo para apresentar para a gente, na Escola de Dança, 80 lugares. Chegue cedo com a sua caderneta de vacinação. No dia 5, no Dia Nacional da Cultura, a gente tem, além das oficinas, a gente tem o espetáculo no Teatro 4 de Setembro. 5 e 6, os espetáculos acontecerão no Teatro 4 de Setembro. Dia 5, Buraquinhos ou Vento é Inimigo do Pico Humã, com a direção de Naruna Costa, uma grande atriz, um grande espetáculo, vencedor de grandes prêmios, tais como Shell, APCA. E aí vai acontecer no Teatro 4 de Setembro, com ingressos, apenas 300 ingressos. Então, mais uma vez, chegue cedo com a sua caderneta de vacinação. Esse espetáculo é maravilhoso, a gente recomenda, aliás, todos os espetáculos. No dia 5 ainda, logo após a Naruna Costa, a gente tem o Festival de Performances, Corpo Política e Tecnologia, também para o Festival de Performances. Já foram abertas as inscrições, os artistas já foram selecionados para apresentar seus trabalhos. E vai haver uma premiação em dinheiro, e vai ser bem bacana. No dia 6 de novembro, a gente conta com Silvero Pereira, no espetáculo BR Trans, aqui no Teatro 4 de Setembro. Como os anteriores, 300 ingressos disponíveis, e chegue com hora de antecedência com a sua caderneta de vacinação. 4, 5 e 6, pela manhã, a gente tem as mesas redondas, falando sobre a temática que os espetáculos trazem. Por exemplo, no dia 4, a gente vai ter Mulheres do Teatro Luta e Empoderamento, sendo conduzida pela Wanda Mota e mediada pela atriz do coletivo Silmara Silva. No dia 5, nós vamos ter Teatro Negro na Contemporaneidade Brasileira, conduzida pela Naruna Costa e mediada pela Débora Radassi. E no dia 6, Teatro LGBTQIA+, Perspectivas e Desafios, uma mesa conduzida pelo Silvero Pereira e mediada pelo Datan Isaacá. E em todos os dias do festival, entrevistas ao vivo no Camarim, logo após os espetáculos, e a gente vai bater um papo bem divertido, bem descontraído, com as pessoas que passaram pelos palcos, pelos espetáculos. E essa é a programação do Confluências do Teatro Brasileiro, um encontro que nasceu principalmente para trazer para a população teresinense esse contato com o que vem sendo produzido longe da gente, e também comemorar os 10 anos, fechar, coroar os 10 anos do coletivo Piauí Estúdio das Artes, que ao longo desse ano, mesmo com a pandemia, teve suas atividades continuadas, online, híbridas, semipresenciais e agora presenciais. Obrigado, obrigado, Júnior. Você que fez o dever de casa muito bem, trouxe a programação detalhada, é isso aí. O convite está feito aqui nesse espaço, 4 de setembro, nos outros espaços, para que as pessoas participem desse projeto, mas que venham com todos os cuidados, com máscara, uso de álcool em gel, mantendo o distanciamento, e que bom que o teatro está de volta e que as pessoas estão voltando a fazer a cultura nesse estado do Piauí. Muitíssimo obrigado, Júnior, mais uma vez. Lívio, é com você. Um excelente resto de feriado para você. Boa tarde.